E também a FNPROF considera ser um sinal negativo do que é a escola. Para saltar do oitavo para o décimo ano, os alunos têm que fazer vários exames. A medida aplica-se aos jovens com mais de 15 anos que ainda não tenham concluído o ensino básico. Por outras palavras, não vão às aulas, mas têm que provar que sabem a matéria. Tendo positiva nos exames...